Sonhar com fezes humanas, significado que significa cocô, de humano. É difícil, meu ser de luz, não associar esse tipo de sonho com coisa ruim ou sujeira, mas na boa, boa parte das suas interpretações segue o caminho contrário, por mais que nem sei que pareça. Sonhar com fezes humanas é sinal de abundância em todas as esferas da vida. A princípio, o que ajuda no argumento dessa interpretação, é que as fezes são símbolo para eliminação de purezas, dando a Deus as coisas ruins que estão em nós. E esse é o primeiro passo para seguir em frente e abraçar um futuro promissor. Pessoas que sonham com fezes ou cocô, geralmente ficam confusas quanto a isso, mas podem ficar tranquilos, pois a maioria das vezes são coisas boas que estão chegando para a bênção de luz que Deus possa te abençoar. Para mais detalhes destes comentários, qual foi exatamente o seu sonho, eu vou ajudar você a interpretar. Vem comigo! Mas qual o real significado de sonhar com fezes ou cocô? As fezes são vistas na nossa cultura como algo sujo e impuro por conta disso. Achamos que sonhar com fezes é algo ruim, no entanto esquecemos da função natural para isso. O ato de evacuar é excelente, natural e necessário. Uma pessoa que não consegue fazer cocô, fica irritada, nervosa, não consegue raciocinar e muito menos trabalhar direito. Isso afeta somente o seu lado emocional. Em contrapartida, uma pessoa que tem um instinto saudável, que defega regularmente, está sempre bem humorada e leve. Sendo assim, sonhar com fezes mostra a sua necessidade de, sim, ficar mais aliviado. Vale para aquele sentimento ou situação mal resolvida que apenas faz peso no seu dia a dia e não deixa você seguir em frente. Portanto, analise os acontecimentos do seu cotidiano e se permita viver esse bom momento, que pode sim estar por vir. Afinal, sonhar com fezes é um sinônimo de sorte, de fartura e de ganhos materiais. Aproveite, caso queira se aprofundar mais em seus sonhos e de que forma eles refletem isso na sua vida. Como eu disse, deixe nos comentários qual foi o seu sonho. Eu quero ajudar você a interpretar. Vem comigo! Primeiro, sonhar com fezes, significado que significa sonhar com fezes. Sonhar com fezes é algo no mínimo inusitado. Se você já teve um sonho assim, achou totalmente sem sentido, fica comigo nesse vídeo que com certeza seu sonho com fezes não foi apenas um devaneio. Eu vou explicar por quê. Algum significado levando em consideração as experiências pessoais e a fase que você está vivendo. Todo sonho é um comunicado para o seu anjo da guarda te avisando de algo. Na área familiar, amorosa, financeira, trabalho e escolar, eu vou explicar para você. Ao contrário do que muita gente pensa, sonhar com cocô tem um significado positivo. Você se lembra daquela crença popular que diz que se você pisa no cocô é sinal de sorte? Pois então, sonhar com cocô segue a mesma linha de pensamento, algo inesperado e esperançoso vem por aí. Prepare-se o significado sonhar com fezes. Cocô simboliza a necessidade de lidar com algo que você rejeita. As fezes são uma necessidade biológica que serve para expelir algo que não deve ficar dentro do seu corpo. Dessa forma, há uma sensação de alívio quando defecamos. Sendo assim, sonhar com fezes também remete a esse sentimento. É uma analogia para que você trate algo melhor. Elimine algo que não está sendo útil para você. Traga tudo às claras e livre-se de qualquer mal entendido. Meu ser de luz, sonhar com fezes, coisa boa está por vir. Vou falar para você tudo o que você precisa saber. Se quiser mais detalhes para ter o seu sonho interpretado, deixe nos comentários qual foi exatamente o seu sonho. Eu tenho quatro livros, seis mil significados de sonho e vou ajudar você a interpretar. Deixe nos comentários. Se inscreva no canal, o YouTube me avisa que um inscrito fez uma pergunta e eu retorno aqui e te respondo. Você não fica sem interpretação. É uma ligação sua com o seu anjo da guarda e você pode ser feliz no amor, ganhar dinheiro, uma nova oportunidade em várias áreas da sua vida. Vem comigo! Tchau! 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 Tchau!